Lítica, educação, prestação de serviço, RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje, segunda-feira, dia 12 de março, o RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. O governador cumpre a agenda em Três Lagoas, onde participará do lançamento de pacote de obras no valor de 100 milhões de reais. Construção do parque linear será autorizada dia 15. A Páscoa vai movimentar mais de 12 milhões de reais na economia local. E Três Lagoas terá 84 esculturas de animais silvestres. A Polícia Militar Ambiental registra notificações de crimes na cascalheira. Transformadores de energia não suportam a sobrecarga e pegam fogo. Vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo agora com os destaques do Alfredo Neto. Alfredo? Olá, Ana. Daqui a pouco queremos falar de acidentes de trânsito, onde a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram chamados aqui no Jardim Maristela para atender a um acidente de trânsito. E o causador desse acidente teria se abadido do local. Daqui a pouco todos os detalhes deste acidente e de outras ocorrências policiais das últimas 24 horas aqui no RCM Notícias. Vamos agora com o destaque do Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Vamos falar aí de um comunicado falso de que uma CI iria fechar uma turma. Daqui a pouco todos os detalhes. Vamos agora com o destaque do Emerson Willian. Bom dia, Emerson. Olá, bom dia para você que está acompanhando a RCM Notícias. Atenção para você que quer fazer a doação de sangue. Se teve dengue ou se imunizou contra a doença, deve ficar alerta para o período de espera antes de fazer a coleta. Já já você acompanha mais detalhes sobre este assunto. Bom, daqui a pouquinho toda a nossa equipe participando, trazendo informações no RCM Notícias desta terça-feira, 6 horas e 33 minutos. Vamos agora conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta terça-feira em Três Lagoas e em toda a região. Para esta terça-feira, a previsão aponta céu ensolarado e calor intenso na região leste de Mato Grosso do Sul. Não há previsão de chuva. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 23 graus e a máxima poderá chegar a 38. Em Paranaíba, a mínima é de 24 e a temperatura máxima de 36 graus. A Aparecida do Taboado registra a temperatura mínima de 23 e máxima de 35. Inocência tem mínima de 23 e a máxima de 34. Em Água Clara, a temperatura mínima é de 24 e a máxima deverá ser de 36 graus. E Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de terça-feira? Bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia também, você que está ligadinho aqui no R10 de Notícias. 25 graus e a temperatura agora pela manhã e a umidade relativa do ar está em 68%. Tá boa. Tá boa, tá boa. É finalzinho de verão, né? É. Semana que vem acaba já, né? Caba o verão, mas não cabe o calor, não. Vamos lá, abrindo a janela para o céu de Três Lagoas, parece bastante limpo, né? Poucas nuvens, ou seja, é sinônimo de que a gente vai ter um dia quente, né? Ontem tinha as nuvens ainda, dava para placar um pouquinho, né? Todo aquele calor, né? O humor maço e tudo, mas hoje não tem cobertura nenhuma. Céu de brigadeiro aí e o solzão vindo, reinando com tudo, Ana. Exatamente, Antônio Luiz. Ontem, inclusive, Três Lagoas foi a 18ª cidade mais quente do país. Não ficou entre as mais quentes do Brasil, como nos últimos dias, já chegou a ficar em primeiro lugar, mas ainda assim fez muito calor, 37 graus, com sensação de quase 40 graus aqui em Três Lagoas. Estava muito quente hoje. E hoje se preparem, viu, gente? Porque vai ser um dia mais quente ainda. Para essa terça-feira, a previsão indica tempo firme com o sol e variação de nebulosidade em Mato Grosso do Sul, aliado à estabilidade. podem ser registradas altas temperaturas e baixa umidade relativa do ar, com valores entre 12% e 35%. O calorão deve ser destaque principalmente nas regiões sul, sudeste, sudoeste e leste do estado, devido à atuação de uma massa de ar quente e seca. De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, apesar dos valores acima da média, possivelmente não configura-se onda de calor nas outras regiões. Recomenda-se tomar bastante líquido e evitar exposição ao sol nos horários mais quentes e secos do dia. Em Campo Grande, os termômetros marcam 24 inicialmente e chegam aos 34 graus ao longo do dia. Dourados terá mínima de 24 e máxima de 37. Em Paranaíba, no Bolsão, a mínima, então, fica em 24 e a máxima 35. E aqui em Três Lagoas, 25 graus para começar, né? A mínima, mas a tarde vai chegar aos 37 graus, com sensação um pouco maior. Gente, vai ser mais um dia de muito calor aqui em Três Lagoas. Então, se preparem, viu, gente? Vai sair ao sol, use protetor solar, procure colocar uma blusinha de manga, se proteger, porque realmente tem que se cuidar, porque tem feito muito calor. Agora são 6 horas e 37 minutos, 6 e 37. Muito obrigada a todos pela audiência, pela sintonia. Fique à vontade para interagir com a gente. Você tem aí o Facebook do JP News, o Facebook da Cultura e da TVC, por onde você acompanha o RCN Notícias e também pode comentar os assuntos que estamos abordando. E tem o nosso WhatsApp também, anote aí, 3509-7500, 3509-7500. É o WhatsApp da Cultura e da TVC, para você interagir com a gente, para participar das promoções, para comentar os assuntos que estamos abordando. Anote aí e fique atento a tudo o que acontece aqui em Três Lagoas, através do nosso WhatsApp, das nossas promoções. Pode sugerir suas pautas também. Agora são 6h38, vamos ao vivo com o Alfredo Neto, é hora da gente trazer as primeiras notícias do setor policial. A gente já começa falando de acidente de trânsito, Alfredo Neto, porque um homem de 19 anos, ele foi atingido por um carro, um motorista fugiu, Alfredo Neto. Bom dia para você. Olá, bom dia Ana, bom dia Antônio Luiz e a todos que nos acompanham. Isso mesmo, ontem, por volta de 18 horas e 30 minutos, o corpo de bombeiros e a polícia militar foram chamados para comparecer na rua José Ribeiro, ali no bairro Jardim Maristela, onde um homem de 19 anos, que estava em uma moto, acabou sendo ali atropelado, verdadeiramente atropelado por um carro que não teria respeitado o páreo obrigatório, atravessado a preferencial e colidido contra esse motociclista que foi arremessado ao solo. Após colidir nessa moto e causar o acidente, o motorista do carro, um gol vermelho, teria se evadido do local, fugido do local, ao perceber que a polícia e o corpo de bombeiros haviam sido chamados. A vítima apresentava ali várias dores pelo corpo, escoriações. Os pais da vítima que moram no bairro foram chamados e compareceram no local a acompanhar o resgate do corpo de bombeiros. Conversei com a mãe da vítima, que relatou que a vítima havia chegado do trabalho e estaria indo para a faculdade quando acabou sendo acidentado. A placa do veículo causador desse acidente foi anotada ali por populares e passado para os policiais militares que, fazendo uma checagem, deu ali características batidas com as repassadas pelos populares. Uma guarnição da rádio patrulha e do pelotão de trânsito foram até o local onde o pelotão de trânsito foi até o endereço que estava cadastrado no documento do veículo, mas ninguém foi achado na casa. A polícia civil, por meio da terceira DP, vai assumir o caso e investigar caso isso que foi registrado ontem, Ana, como lesão corporal praticado por acidente de trânsito, também como omissão de socorro e se afastar do local de acidente para evitar notificação ou responsabilização judicial. O caso segue na polícia civil e a polícia militar fez rondas ontem para tentar localizar esse homem porque, novamente, tivemos outro acidente de trânsito aonde a outra parte simplesmente se evade do local, deixando a vítima ao solo para não ser responsabilizada pelo que acabou ocorrendo. De acordo com as informações repassadas pelas testemunhas, para a polícia militar seria um gol vermelho, um gol G5 de cor vermelha que teria colidido, atravessado a preferencial colidido na moto e se evadido do local, Ana. Pois é, lamentável, né, Alfredo? Lembrando que é omissão de socorro, né? As pessoas têm que prestar socorro, isso é crime, é omissão de socorro. Certamente a polícia consegue chegar ao autor desse acidente tranquilamente, mas as pessoas precisam ter muito cuidado. Todos os dias a gente tem sido até repetitiva aqui no RCN Notícias em falar da importância das pessoas terem cautela no trânsito, em respeitar as leis de trânsito, em ter prudência. Gente, é muita imprudência no trânsito de Três Lagoas. Acidentes todos os dias, é de dia, à tarde, à noite. Praticamente toda hora tem um acidente de trânsito acontecendo em Três Lagoas. Em alguns casos, nem são registrados na polícia, né? As pessoas resolvem ali ou saem, mas são muitos acidentes. Muitas pessoas ficando com sequelas, pessoas feridas, tendo prejuízos, prejuízos materiais, prejuízos aí para a saúde, para o bolso também. Tem que ter muito cuidado, gente. Anda para você, ande pelo outro e respeite as leis de trânsito. Acidentes nos bairros, no centro da cidade, não tem local, né, Alfredo? Qualquer lugar acontece acidente em Três Lagoas. Não tem local, não tem hora. Geralmente, o horário de pique é o que chama mais atenção, Ana, mas, às vezes, naquele horário mais calmo, mais tranquilo, às vezes, a pessoa aproveita por não ter aquele fluxo carregado, acaba abusando e aí, infelizmente, é registrado os acidentes. Infelizmente, em frente de escolas, nos bairros, vem chamando atenção por conta da irresponsabilidade, aonde as pessoas acabam parando nas filas duplas e crianças acabam sendo lançadas do carro, descidas do carro, pela porta do passageiro do lado esquerdo, já no meio da rua, quase entrando na faixa contrária. É um perigo, é preciso aí ter um pouco de responsabilidade desses condutores para evitar aí esses acidentes. Às vezes, até pessoas que estão estacionando em cima das calçadas próximas escolas, forçando as crianças a irem para a rua. E uma coisa que chamou atenção, Ana, a gente já falando de trânsito, eu vou só virar aqui a imagem para quem está nos acompanhando, com respeito aí para as pessoas que não acompanham, aqui temos uma faixa de pedestre. Agora há pouco, antes de ser chamada no jornal, antes de começar o jornal, eu estava reparando uma senhora com duas crianças parada por mais de sete minutos, esperando que o fluxo liberasse para ela puder se atravessar. Até que um carro parou, porque na lei quem está na faixa de pedestre sinalizou que tem o direito de atravessar. Essa mulher, mesmo quando conseguiu o direito de passar, porque um carro parou ligando o alerta, bicicleteiros, ciclistas não respeitaram e praticamente quase atropelaram essa senhora com essas crianças. E a gente vê que não é somente veículos pesados, carros, motos, que acabam aí desrespeitando as leis de trânsito. Bicicleteiros, pedestres também, acabam aí fazendo parte dessas estatísticas que acabam deixando o trânsito mais violento. Exato, Alfredo Neto. Lamentável, né, gente? Todo cuidado é pouco aí no trânsito de Três Lagoas, viu, gente? Vamos andar com cautela, com muito cuidado. Pedestres, ciclistas, motoristas, motociclistas, todos têm que respeitar as leis de trânsito. Alfredo, mas a gente fala agora de uma outra ocorrência registrada. Nos últimos dias nós recebemos, inclusive, aqui muitas reclamações, pessoal falando a respeito de motos furtadas, bicicletas furtadas, principalmente ali em frente ao shopping, inclusive, pessoas tendo motos furtadas ali no local. Infelizmente, os furtos não param. Que bom que a polícia tem conseguido também recuperar alguns desses veículos furtados. Desta vez, uma motocicleta que foi furtada foi recuperada pela polícia? Isso mesmo, Ana. Ontem, essa moto, por volta de meio-dia e trinta, foi encontrada pela polícia militar ali na rua Bernardino Montalvão, Rodrigues Montalvão, aonde moradores se incomodaram com essa moto que estava o dia inteiro parada ali, a manhã inteira. Ligaram para a polícia militar, o pelotão de trânsito foi até o local, em checagem a placa e o chassi foi considerado ali que esse produto teria sido furtado 30 dias atrás lá na frente do shopping. Moto essa que ficou 30 dias rodando na cidade, nas mãos aí de criminosos. Moto essa que a gente vem falando. Antigamente, muitas dessas motos eram furtadas e levadas ou para o Paraguai para ser trocadas por entorpecentes ou simplesmente utilizadas na área urbana para cometer ilícitos, como assaltos, furtos, entre outros crimes e a distribuição de entorpecentes. Antigamente, tinha muitos desmanchos de motos. A polícia civil e a polícia militar, por meio do trabalho de inteligência, conseguiu fazer aí um rescaldo e dar um tempo nessa modalidade criminosa. Mas a gente vê que está crescendo o furto para uso próprio. Pessoal que pega a moto, depenam para poder fazer aí uma verdadeira ruaça nas ruas de Tras Lagoas com o barulho, o verdadeiro rã-tã-tã-tã-tã. Outras motos que são ali depenadas, são tiradas de motores para montar essas bicicletas motorizadas. Infelizmente, a gente vê que tem muito isso. O furto para uso próprio, retirada de peças, aonde algumas motos têm ali as peças tiradas para repor em motos legalizadas. E a gente vê que essa moto ficou 30 dias rodando e por algum problema ou talvez a pessoa teve uma pane mecânica ou elétrica e parou essa moto ou simplesmente estava fazendo alguma coisa ali naquela região da escola Jomap e deixou a moto estacionada. O morador achou estranho, ligou no telefone 90, polícia militar que foi até o local, checando, constatando que era produto de furto, foi levada para a DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, onde foi feito o boletim de ocorrência de achado de coisas. E moto essa que foi levada para o pacho do Detran e ficou agora a critério da vítima fazer a retirada aí para recuperar essa motocicleta que teria sido furtada, completando ontem o momento que ela foi recuperada 30 dias de fortuna. Obrigada, viu, Alfredo, pela tua participação. Já o Alfredo Neto volta com mais informações do setor policial. 6 horas e 47 minutos agora, 6 e 47. A gente fala agora sobre os transformadores em Três Lagoas, porque nos últimos dias nós recebemos aqui imagens de transformadores pegando fogo, gente, em bairros da cidade. E os vídeos chamam a atenção porque ocorrem endereços diferentes durante a noite. A reportagem é do Israel Espíndola. O vídeo mostra um transformador de energia pegando fogo. As imagens foram feitas por moradores e impressionam. O transformador fica no poste de energia elétrica e sua principal função é baixar ou elevar a tensão da eletricidade. Com aquecimento e por ser movido a óleo, rapidamente ele se incendeia. Este caso aconteceu na rua Jamil Jorge Salomão, no bairro Santos Dumont. Segundo os moradores, era por volta das 18 horas e 30 minutos quando começou o fogo no transformador. E com isso, o fornecimento de energia ficou suspenso por três horas. Com esse calorão, ficar sem energia elétrica foi difícil. Não é mesmo a parecida? É mesmo, né? Porque não tem como... Como é que você vai ligar o ventilador sem energia? Como é que você vai ligar uma televisão, um ar-condicionado sem energia? Não liga. Não tem como. Não é? Verdade? Fiquei sentado aqui fora até voltar. Porque aqui está o vento, né? Está ventando, a gente fica para fora. Porque dentro de casa vai ficar no escuro. Na mesma semana, este outro vídeo mostra outro transformador pegando fogo na rua Caetano Brusque com a Angelina da Rosa Dias. Desta vez, no bairro Jardim dos Ipês. E mais uma vez, o transformador pegou fogo à noite e moradores ficaram sem o fornecimento de energia elétrica. Aí o jeito é voltar à moda antiga e ficar com a luz de vela. Na rua Jamil Jorge Salomão, os moradores ficaram sem o abastecimento de energia por três horas consecutivas e no escuro. Foi um transtorno, sim. Ficamos no escuro e usamos vela, né? Altas temperaturas e a sobrecarga na rede são um dos motivos que fazem o transformador apegar fogo. E a concessionária orienta para que as pessoas não tente apagar esse incêndio e acione o corpo de bombeiros e a própria concessionária de energia. E com essa nova onda de calor e com mais equipamentos ligados, é bem provável que a rede de energia fique sobrecarregada. A orientação é para que as pessoas se afastem do local para evitar acidentes mais graves. E informe a concessionária de energia o mais breve, como explica a gerente da concessionária de energia em Três Lagoas. Nos dias mais quentes, é natural o aumento da utilização dos eletrodomésticos, como o ventilador, o ar-condicionado e até mesmo a geladeira, que consome mais energia devido à alta temperatura. Por isso, eu reforço a importância de manter atualizado junto à eletro a lista dos equipamentos que vocês possuem em sua residência. Assim, nós podemos dimensionar a nossa rede. A nossa rede, ela é preparada, mas sempre que existe uma alteração excessiva desses equipamentos, dessas cargas, pode provocar a sobrecarga. O que acontece também com as ligações clandestinas e irregulares, que além de provocar a sobrecarga e a falta da energia, pode causar acidentes. E sempre que vocês se depararem com algum cabo partido ou algum equipamento danificado, mantenha-se à distância de segurança e nos informe através dos nossos canais de atendimento. E caso você veja um transformador pegando fogo, ligue o quanto antes para a concessionária no telefone 0800 701 0103. Olha aí, hein? esse calorão que provoca sobrecarga, né, gente? A Electro precisa investir mais em novos transformadores, em mais transformadores para dar conta, porque a sobrecarga é muito grande nesta época do calor. Aumenta-se o consumo de energia elétrica, as pessoas ligando mais ar-condicionado, refrigeradores, e aí não dá conta esses transformadores que têm, né? Então tem que se investir mais aí em novos equipamentos. seis horas e cinquenta e dois minutos, seis e cinquenta e dois. E atenção, contribuintes, atenção você que faz a declaração do imposto de renda, hein? A Receita Federal decidiu antecipar para hoje, terça-feira, o download do programa gerador para os contribuintes que desejarem adiantar a declaração do imposto de renda da pessoa física 2024, que só seria liberado no dia 15 de março. Apesar da antecipação, somente as pessoas com conta nível prata ou ouro no portal gov.br poderão baixar o programa. Para as demais, será necessário aguardar até sexta-feira, dia 15. A proposta permite que o contribuinte tenha a possibilidade de verificar as informações necessárias e buscar por documentos que eventualmente sejam solicitados. A declaração do imposto de renda, ela poderá ser feita a partir das oito horas de sexta-feira e segue até o dia 31 de maio. Neste ano, algumas mudanças entraram em vigor e os valores de rendimentos isentos, não tributáveis e de patrimônio mínimo, subiram. Porém, os limites de deduções não mudaram. Mato Grosso do Sul, aqui no nosso estado, é esperado que, neste ano, 623.365 sul-matogrossenses declarem imposto de renda. O número é superior ao que foi declarado no ano passado, quando 596.568 pessoas realizaram a declaração. 6 horas e 53 minutos, 6h53. A gente fala agora sobre obras, viu, gente? Por quê? Na próxima sexta-feira, agora, o governador Eduardo Riedel estará aqui em Três Lagoas. É isso mesmo, o governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, estará aqui em Três Lagoas na próxima sexta-feira, onde vai participar do lançamento de um pacote de obras no valor de 100 milhões de reais. O evento, gente, desse lançamento do pacote de obras vai acontecer na Feira Central a partir das 19h, vai haver shows ali, várias atrações vão fazer parte desse lançamento do pacote de obras e o governador vai estar presente aqui em Três Lagoas, juntamente com o prefeito Ângelo Guerreiro, vão autorizar o início de várias obras aqui em Três Lagoas, obras de asfalto, de drenagem, obras de construção de unidades escolares, de postos de saúde, enfim, um pacote milionário, né, será autorizado na próxima sexta-feira, até porque, por conta de ser um ano eleitoral, a prefeitura tem até abril para fazer o lançamento de obras, embora o prefeito Ângelo Guerreiro não seja candidato à reeleição, a legislação assim determina que as obras, licitações, devem ser feitas até o mês de abril. E entre as obras, gente, que serão autorizadas agora na próxima sexta-feira, está a construção do Parque Linear. Acompanhe a reportagem. O Parque Linear será implantado no trecho entre a rua João Dantas Filgueiras até a baixada do bairro Colinos, trecho da área de servidão por onde passavam os trilhos da antiga estrada de ferro noroeste do Brasil, localizada ao longo da avenida Rosário Congro. Bom, essa obra é uma obra que o prefeito já anseia há muito tempo, uma obra que quando eu assumi a secretaria ele pediu para que a gente fizesse ela. Tinha-se o projeto, dentro do projeto ele pediu para que fosse alterado algumas coisas, o projeto ele contempla vários tipos de, digamos assim, de quadra, ele tem pista de caminhada, ciclovia, vai ter mobiliário, iluminação, ele pega ali desde a baixada do Alvorada, a maioria do pessoal conhece ali, fala Alvorada, mas é do Colinos, na verdade ali, e vai até a esquina do Auxiliadora, e é uma obra no valor de 6 milhões e 800, que vai ser dada a ordem de serviço no dia 15 de março também. O Parque Linear será executado pela empresa Poligonal Engenharia e Construções, vencedora da licitação no valor de 6 milhões e 800 mil reais. O prazo de conclusão da obra é de 12 meses. Só que a empresa ganhadora é uma empresa boa, ela é uma empresa que tem poder de entrega, eles têm capital de giro, então acreditamos que eles vão cumprir o prazo. A ideia da administração municipal é criar novos espaços de lazer para a população e assim desafogar um pouco a Lagoa Maior, principal cartão postal da cidade e que aos finais de semana e aos feriados recebe um número muito grande de pessoas. Além do Parque Linear, a Prefeitura vai autorizar também o Parque da Cascaleira. É assim, hoje nós estamos criando os atrativos, que nem também vai ser anunciado também a primeira etapa do Parque da Cascaleira, que futuramente também teremos a segunda etapa que vai ser um atrativo também para as pessoas conhecerem um pouco do que é o Parque da Cascaleira, mas hoje nós finalizamos a obra da Circular da Segunda Lagoa, onde agora as pessoas estão fazendo caminhadas, agora iniciou também a parte de iluminação, então as pessoas que gostam de fazer caminhada à noite vão poder utilizar e o Parque Linear ele vem o quê? Para, digamos assim, dar uma continuidade para as pessoas que gostam de praticar esporte em três lagoas, fazer caminhada, jogar vôlei, um futebol, futebol e alguma coisa nesse gênero. E também fazer o quê? Tirar um pouco o fluxo da primeira, da Lagoa Maior, que hoje, se você vai à tarde lá, fica até impossível de fazer uma caminhada, né? Eu já tive reclamações de muitos idosos que querem fazer caminhada, aí passa a rapaziada correndo, atrapalha, e ali vai ser o mesmo formato, vai ter pista de caminhada para as pessoas andar de bicicleta, jogar, praticar algum tipo de esporte, então acreditamos assim, que o intuito maior é o quê? Desafogar um pouco a Lagoa Maior e criar mais opções de lazer para a população, uma vez que ali nós temos vários bairros que muitas pessoas saem dali para ir para a Lagoa Maior, né? Então a gente quer tirar um pouco esse fluxo da Lagoa Maior e dar uma ramificada em três lagoas e criar mais opções. É, até então, né? O Parque Linear será autorizado, então, na sexta-feira também, faz parte desse pacote de obras no valor de 100 milhões de reais e vamos aguardar as demais obras, então, que serão anunciadas na próxima sexta-feira com a presença do governador, senador Nelsinho Tradi também vai estar presente, entre outros deputados, né? Várias lideranças vão estar aqui em Três Lagoas participando do lançamento deste pacote de obras, várias obras previstas aqui para Três Lagoas. Muito bom, né? Quando a gente se fala em investimentos, principalmente em relação à infraestrutura, drenagem, asfalto, a gente sabe que nos últimos anos Três Lagoas recebeu muitas obras de asfalto, mas ainda precisa muito, né? Ainda tem vários bairros sem asfalto, várias obras em execução de macro-drenagem e a ideia é aumentar ainda mais essas obras de infraestrutura aqui em Três Lagoas. Seis e cinquenta e nove, o Antônio Luiz agora tem um recadinho para a gente, Totó. Isso mesmo, Ana. Olha, o Grupo RCN acredita que juntos nós podemos fazer a diferença. Podemos ser uma cidade melhor, mas isso depende de você e de mim. Março é o mês do consumidor e nada mais justo do que valorizar um setor tão importante como o comércio. Por isso, dê preferência para compra local, para que nossa cidade continue gerando empregos e também oportunidades para toda a nossa gente e que os empreendedores continuem aí batalhando diariamente, acreditando no potencial dos seus negócios e da nossa cidade. Março é o mês do consumidor, então comemore comprando aqui em Três Lagoas. Apoio a CITL, Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas, uma iniciativa do Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença, né, Ana? Exatamente. Bora valorizar o comércio de Três Lagoas, viu, gente? É muito importante você comprar no comércio local, afinal de contas, o dinheiro fica aqui se você compra aqui, os estabelecimentos podem gerar mais empregos, então é importante a gente valorizar o que é nosso, o que é de casa, a gente tem que ser bairrista mesmo e valorizar o comércio de Três Lagoas. Vamos ao intervalinho? Na sequência, a gente volta com mais informações, daqui a pouquinho o Alfredo Neto com mais notícias do setor policial, vamos falar também, gente, de vários animais pelas ruas da cidade, já se deparou, Totó? É. Você já pensou se deparar com uma onça aí pelas ruas de Três Lagoas? Legal, hein? Já viu o jacaré na lagoa? Então, eu tô procurando esse jacaré na lagoa, viu? Não viu ainda? Ainda não vi esse jacaré ainda. Tem um monte de anta em Três Lagoas. Anta tem bastante, anta tem bastante. Mas tem mesmo. Capivara também. Nos canteiros centrais, nas ruas, avenidas. É, eu tô falando de outra anta, desculpa. Mais onças mesmo, tem onça, onça pintada nas ruas de Três Lagoas, nas avenidas. Você não viu as onças pintadas? As onças ainda também não. Não? Você vai ver. Ainda também não. Você convive com algumas onças, né? Sim, com anta também. Com anta também. Daqui a pouquinho, gente. A gente vai falar de vários animais silvestres pelas ruas de Três Lagoas. Daqui a pouquinho. Apoio Hospital Auxiliadora. 104 anos de cuidado com a vida. Forme Line Móveis planejados sob medida pra você. E estoque materiais de construção. Na Capitão Linto Mancini 3.565. RCN Notícias. Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho pra chamar de meu. Não quero mais me preocupar com o aluguel. Eu quero a chave da minha felicidade. Eu não quero perder essa oportunidade. Imagine você tendo a sua casa própria. Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu. Estoque Materiais de Construção e Tintas Velotex. Apresentão. Como são casa dos sonhos. A casa dos meus sonhos. Compre nas empresas parceiras. Preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos. Atenção para as empresas participantes. Casa das Cores. Rede de Postos Sete Mares. Instituto Visão Solidária. Casas Aleia. Morena Mulher. Cicobi Metalcred. Leituga Saúde. Casa dos Sonhos. Grupa ICN. Cartão Auxiliadores do Bem. O cartão de descontos do Hospital Auxiliadora para toda a família. Com ele você conta com a assistência de toda a estrutura do hospital. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório. Procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações, UTI e parcerias em produtos e serviços. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações entre em contato pelo WhatsApp 99279-6422. Cartão Auxiliadores do Bem. São mais de 30 anos fabricando móveis e o que há de mais belo e atual no mercado de planejados. A Formiline conta com uma equipe apaixonada por criar os melhores móveis. Com dedicação ao prazo de entrega, design e matéria-prima certificada no mercado que resultam em ambientes fascinantes. Formiline Móveis Planejados. Sob medida. Especialmente para você. Agora em novo endereço. Rua Maria Guilhermina Esteves 1337. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar. É estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção. Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Fone 3522-0454. Venha construir com a gente. O Grupo RCN acredita que juntos podemos fazer a diferença. Podemos ser uma cidade melhor. Mas isso depende de você e de mim. Março é o mês do consumidor. E nada mais justo que valorizar um setor tão importante como o comércio. Por isso, dê preferência para a compra local. Para que a nossa cidade continue gerando empregos e oportunidades para toda a nossa gente. e que os empreendedores continuem batalhando diariamente, acreditando no potencial dos seus negócios e da nossa cidade. Patrocínio. A CITL. Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas. A casa do empresário. Março. Mês do consumidor. Comemore comprando em Três Lagoas. Uma iniciativa Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. RCN Notícia. Agora são sete horas e cinco minutos. Sete e cinco. Bom dia a todos. Muito obrigada pela tua audiência, pela tua sintonia. Fique à vontade para interagir com a gente. Comenta aí os assuntos que estamos abordando. Você tem o Facebook do JP News, o Facebook da Cultura e da TVC. Tem o nosso WhatsApp, que é o 3509-7500, por onde você fica sabendo, inclusive, das nossas promoções, das promoções do Grupo RCN de Comunicação. E já já a gente vai falar, inclusive, da Casa dos Sonhos. Vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto. O Alfredo chega com mais informações para a gente, do setor policial. A gente fala agora de traficantes, Alfredo Neto, menores já no tráfico de drogas aqui em Três Lagoas. É, Ana, infelizmente, no caminho errado, um com 15 e o outro com 14 anos, já utilizando as redondezas de uma escola estadual para poder fazer a venda de entorpecente. Isso foi ontem, por volta de 17h55, quando o Getam, o Grupo Especial Tático de Motos, junto com o Pelotão de Três da Polícia Militar, foram chamados para comparecer na esquina do Ginásio de Esportes, Ginásio Castelo da Acre Rochas, onde dois adolescentes estariam utilizando a calçada ali da Avenida Clodaldo Garcia para vender entorpecentes para outros adolescentes que deixavam a instituição escolar Dom Aquino Correia. Foi feito ali um trabalho de inteligência da Polícia Militar para poder fazer o flagrante quando os dois adolescentes foram abordados. Com o de 15, duas pedras de crack pesando 10 gramas foram encontradas no bolso e com o colega de 14 anos aproximadamente R$ 20,00 em três cédulas. Uma de 10 e duas de 5 que segundo a polícia era dinheiro trocado, repassado ali por outros usuários que comprava o crack desses adolescentes. Trabalho ali deles ali já em equipe, aonde um entregava o entorpecente e o outro ficava com o dinheiro. Esses dois adolescentes foram levados para a delegacia aonde o Conselho Tutelar foi chamado, os pais também para acompanhar o boletim de ocorrência a ser feito. Menores, esses que foram autuados em ato infracional análogo ao tráfico de drogas, prestaram esclarecimentos, foram liberados e o caso vai ser analisado, vai ser cuidado aí pela vara da infância e juventude. Mas o que chamou a atenção foi esses dois adolescentes utilizarem o perímetro escolar para poder fazer aí a venda desses entorpecentes. E não foi o único menor que foi recolhido pela polícia, Ana. Ainda durante a madrugada, um foi recolhido em frente a uma casa noturna ali na Avenida Clodoaldo Garcia, menor esse de 16 anos que já estava com a ordem judicial de internação devido aí a crimes praticados, a atos infracionais, perdão, praticados durante aí o início do ano e também o ano passado, a qual a vara da infância e juventude optou pela internação para que o mesmo pudesse ali ter ali um novo caminho, quem sabe ali com aquela internação poder encontrar um novo rumo na vida. Mas a gente vê que a adolescência está cada vez pior, está cada vez sendo mais responsabilizada com casos aí de tráfico e crimes correlacionados com atos infracionais para esses menores que estão sendo levados para a DEPAC e estão sendo aí os casos apreciados pela vara da infância e juventude. Tá certo, Alfredo. Obrigada, viu, pela tua participação. Alfredo Neto, né, trazendo as principais notícias, as principais ocorrências do setor policial. Agora são sete horas e nove minutos, o Ricardo Luiz, lá do bairro Quinta da Lagoa, interagindo com a gente através do WhatsApp da Cultura e da TVC, ele diz Bom dia, Ana, bom dia, os ouvintes, parabéns, né, à polícia pela atuação em nossa cidade e pela recuperação dos bens furtados, mas o policiamento ostensivo tem que continuar nos bairros e no centro da cidade. Obrigada, viu, Ricardo, pela tua participação, Ricardo Luiz, lá do bairro Quinta da Lagoa, sempre interagindo com a gente, está sempre lá na Câmara Municipal, né, hoje, inclusive, tem sessão, viu, gente, sessão ordinária a partir das oito horas no Legislativo de Três Lagoas, o convite, né, para que todos participem, é importante vocês conhecerem um pouquinho da atuação do Legislativo de cada vereador, enfim, saber das indicações que eles têm apresentado, né, o que eles têm cobrado em prol da cidade, então, logo mais às oito horas, tem sessão na Câmara Municipal. Sete horas e dez minutos, sete e dez, a gente fala sobre a Páscoa, a Páscoa está se aproximando, né, gente, e a movimentação econômica da Páscoa deste ano deve totalizar 338 milhões de reais em Mato Grosso do Sul, segundo uma pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisa da Fê Comércio e pelo SEBRAE. Isso representa um aumento de 26% neste ano se comparado ao ano passado. E em Três Lagoas, a data deve injetar mais de 12 milhões de reais no comércio de Três Lagoas. A Páscoa desempenha um papel significativo na economia brasileira, especialmente no setor varejista. O período que antecede o feriado testemunha um aumento nos gastos do consumidor à medida que as pessoas compram presentes, decorações e alimentos para celebrar com suas famílias e amigos. Em Mato Grosso do Sul, a Páscoa deve injetar mais de 338 milhões de reais na economia estadual. Em Três Lagoas, quase 12 milhões de reais serão movimentados na economia local. Segundo o presidente do Sindicato do Comércio Varejista, Suede Silva Torres, a data terá um incremento neste ano comparado ao ano anterior. Como nós esperávamos, nós tivemos um aumento da expectativa de venda em 16%, vamos girar em torno de 11 milhões e pouco, quase 12. E nós estamos na expectativa também que ela se torne realidade. visto que é uma data muito importante, Páscoa, e nós temos as comemorações religiosas, e assim, mostra as pesquisas que as comemorações serão bem expressivas este ano, reuniões familiares, e como sempre, a compra de chocolate, de alfa de Páscoa também, será o carro-chefe desse final de mês de março, que vem a Páscoa, e depois nós estaremos já trabalhando para esperar o Dia das Mães. Mas realmente foi uma coisa que nós esperávamos, mas estamos trabalhando para que a gente consiga vender bastante. Sobre as compras, a opção de presente é preponderante, ovos de Páscoa, apontados por 82,55% dos entrevistados, seguido dos bombons, que é a opção de 23% dos entrevistados, ovos caseiros, 17,71% de preferência, e cestas de chocolate, com 2,65%. Por conta do feriado da Semana Santa, segundo o presidente do CIN de Varejo, outros setores acabam ficando aquecidos também. Por conta do feriado prolongado, nós teremos pessoas que viajarão de Tres Lagos para outra cidade e virão de outra cidade para Tres Lagos para visitar parênteses e se encontrarem. Então, isso motiva a aquisição de produtos, abastecer o carro, consertar o carro, deixar em dias para funcionar, a cervejinha do churrasco, a própria carne do churrasco. Então, acho que todos os segmentos serão prestigiados com essa Páscoa, com essa data festiva, que é muito importante no nosso calendário. Mas nessa época do ano, não é apenas chocolate que se vende. Outros produtos voltados para a Semana Santa também. Os supermercados são os que mais faturam nesse período. Exatamente. Os supermercados são os que mais vendem. Na realidade, é a época que se vende bacalhau, que se vende bastante peixe. Inclusive, nós sempre temos aí na feira, nas vésperas da Páscoa, aquele dia que se vende peixe, que vende só praticamente peixe. Então, as pessoas têm essa oportunidade de comprar aquele produto que muitas vezes não encontram no dia a dia. Então, acho que é uma oportunidade boa e o comércio já está parado para isso. Nós estamos em condições de atender muito bem. Então, eu acho que nessa Páscoa, nós estamos tranquilos porque o índice de compras nas lojas físicas serão bem maiores também do que nas lojas online, na internet. Então, acho que mesmo porque quem vai comprar ovo de Páscoa é pela internet. Então, é interessante porque nós teremos um resultado se não um resultado tão expressivo, mas ele será bem concreto e bem vantajoso por conta de que todo o comércio de Tras Lagos será prestigiado não só o do centro da cidade como também dos bairros. Sete horas e quinze minutos agora, sete e quinze e eu quero agradecer aqui inclusive a audiência do Cícero Flamenguista, né? Agora, em a pouco nós falamos a respeito de Transformador pegando fogo aqui em Três Lagoas. O Cícero diz o seguinte, bom dia, Ana Cristina, ótima terça-feira para você e para toda a equipe. Ana, aqui na rua Alceu Silva no bairro Santa Luzia pegou fogo na rede de energia a Electro veio, arrumou a energia que estava faltando mas quando eles estavam mexendo acabou a energia da rua foram embora e deixaram a rua no escuro só resolveram das casas. Atenção, Electro olha, dá uma passadinha na rua Alceu Silva lá no bairro Santa Luzia a rua está sem iluminação pública, né? Segundo os moradores eles verificaram a questão do Transformador que estava com um problema lá voltou a energia nas residências só que na rua não continua sem iluminação pública a rua Alceu Silva no bairro Santa Luzia atenção pessoal da Electro dá uma passadinha lá para resolver o problema né? A professora Gedalva Tenório obrigada viu professora pela audiência já já nós vamos falar das antas aqui em Três Lagoas tá? Ela está rindo a Ana Cristina comiu com muitas antas durante o dia já já nós vamos falar desses animais professora Tenente Cândido também na audiência obrigada viu Tenente pela audiência a Noemi Medeiros obrigada Lindona pelo teu carinho a Viviane Santos o Vanderlei Duarte obrigada viu Vanderlei o Reinaldo Rojas o Ari Costa também na audiência Floresvaldo Quirino muito obrigada a todos vocês pela participação a Selma Carneiro diz bom dia quanta irresponsabilidade no trânsito de Três Lagoas agora fica o rapaz com incômodo e dores além das despesas na moto pois é a gente abriu o jornal falando de mais um acidente de trânsito registrado ontem à noite o motorista que atropelou esse motociclista fugiu sem prestar socorro e é isso que acontece né Selma infelizmente a pessoa fica com os prejuízos aí da motocicleta e ainda tem que arcar com todas as despesas lamentável né 7h17 agora 7h17min a gente fala sobre educação porque um boato a gente tem deixado muitos pais apreensivos principalmente os que dependem do centro de educação infantil lá do bairro Jupiá tem se falado muito que esse centro de educação infantil vai fechar o Isael Spirula foi em busca de informações para a gente vamos acompanhar a reportagem o centro de educação o centro de educação infantil professor Maroneta Pereira dos Santos é responsável em atender as crianças do bairro Jupiá o atendimento é para alunos de 0 a 4 anos de idade nesta semana um boato viralizou pelos aplicativos de mensagens e redes sociais o anúncio publicado alertava os pais sobre o possível fechamento da turma 1 as crianças de até 1 ano de idade estaria correndo o risco de serem transferidas por falta de alunos ainda de acordo com o publicado pedia ajuda para divulgar a existência de vagas para o grupo 1 e pedia para que as famílias irem até o CI professor Maroneta para fazer o cadastro o que não é o correto a imagem ainda alertava se não aumentar o número de crianças as que já estão matriculadas teriam que ser transferidas inclusive o texto numera a quantidade de crianças matriculadas e finaliza com o nome da diretora a Secretaria Municipal de Educação por meio de nota desmentiu o anúncio alegando que é um boato e que é muito comum neste período do ano a nota da prefeitura diz a prefeitura de Três Lagoas por meio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura informa que a informação não é verídica é importante ressaltar que embora as salas no centro de educação infantil sejam do tamanho reduzido devido a localização em uma região menor o funcionamento continuará normalmente para atender as crianças já matriculadas em Três Lagoas são mais de 4 mil crianças matriculadas em 21 centros de educação infantil que atendem crianças de 0 a 4 anos em turno integral segundo as informações da assessoria de imprensa da prefeitura de Três Lagoas esse tipo de boato é comum neste período do ano e fica um alerta para os pais que tem seus filhos matriculados na CI para qualquer tipo de mensagem duvidosa entre em contato com a ouvidoria da prefeitura no telefone 67 99 213 64 00 tá aí né gente então o centro de educação infantil do bairro Jupiá não será fechado tudo se trata de boato conforme já esclarecido aí na reportagem do Israel Espíndola vai continuar funcionando normalmente o centro de educação infantil e por falar inclusive gente em centro de educação infantil Três Lagoas vai ganhar mais duas unidades escolares viu uma escola municipal será construída no bairro Montanini aqui em Três Lagoas e um centro de educação infantil será construído na região ali do Jardim Alvorada né o governo federal anunciou aí a construção de novas unidades educacionais anunciou a destinação de recursos para isso Mato Grosso do Sul foi contemplado com recursos para construção de unidades em 40 municípios entre eles Três Lagoas Três Lagoas foi contemplada com verbas para a construção de uma escola e de mais um centro de educação infantil a gente vai trazer mais informações sobre essas construções amanhã são recursos inclusive que atendem a um pedido do deputado federal Vander Lobé 7 horas e 20 minutos a gente fala agora da promoção a casa dos sonhos Antônio Luiz é uma promoção que é o maior sucesso muita gente perguntando muita gente querendo participar concorrer a esta casa e como faz Totó? Pois é Ana está todo mundo participando da promoção casa dos sonhos e falta você é isso mesmo você que está aqui nos ouvindo nos assistindo compre nas empresas parceiras da promoção preenche o cupom virtual e concorra as chaves que podem abrir a casa dos sonhos você pode conferir o regulamento tirar suas dúvidas em rcn67.com.br barra casa dos sonhos e a internet da casa dos sonhos já está garantida é com a DMS Fibra que é a melhor internet de três lagoas e a energia solar é com a Ener3 casa dos sonhos também vai ter energia limpa sustentável com a energia solar da Ener3 promoção casa dos sonhos mais uma do grupo RCN juntos a gente faz a diferença Ana? 7 horas e 21 minutos agora 7 e 21 nós vamos ao intervalinho na sequência a gente volta com mais informações aí sim nós vamos falar dessa bicharada soltando as ruas de três lagoas viu Totó? Ah tá bom vamos ver Apoio Hospital Auxiliadora 104 anos de cuidado com a vida Formeline Móveis Planejados sob medida pra você e estoque materiais de construção na Capitão Linto Mancini 3565 o grupo RCN acredita que juntos podemos fazer a diferença podemos ser uma cidade melhor mas isso depende de você e de mim março é o mês do consumidor e nada mais justo que valorizar um setor tão importante como o comércio por isso dê preferência para a compra local para que a nossa cidade continue gerando empregos e oportunidades para toda a nossa gente e que os empreendedores continuem batalhando diariamente acreditando no potencial dos seus negócios e da nossa cidade Patrocínio ACITL Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas a casa do empresário março mês do consumidor comemora e comprando em Três Lagoas uma iniciativa Grupo RCN juntos a gente faz a diferença Cartão Auxiliadores do Bem o cartão de descontos do Hospital Auxiliadora para toda a família com ele você conta com a assistência de toda a estrutura do hospital descontos em consultas médicas exames de imagem e laboratório procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações UTI e parcerias em produtos e serviços atendimento 24 horas todos os dias mais informações entre em contato pelo WhatsApp 99279-6422 Cartão Auxiliadores do Bem Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma construir é participar é estar ao seu lado em todos os momentos na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas estoque materiais de construção Avenida Capitão Olinto Mancini 3565 Fone 3522-0454 Venha construir com a gente São mais de 30 anos fabricando móveis e o que há de mais belo e atual no mercado de planejados A Forme Line conta com uma equipe apaixonada por criar os melhores móveis com dedicação ao prazo de entrega, design e matéria-prima certificada no mercado que resultam em ambientes fascinantes Forme Line Móveis Planejados sob medida especialmente para você agora em novo endereço Rua Maria Guilhermina Esteves 1337 Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho pra chamar de meu Não quero mais me preocupar com o aluguel Eu quero a chave da minha felicidade Eu não quero perder essa oportunidade Imagine você tendo a sua casa própria Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu Estoque Materiais de Construção e Tintas Velotex Apresentam Compre nas empresas parceiras Preencha o cupom virtual E concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos Atenção para as empresas participantes Sete Farma Comercial Mariano Colégio Êxitos Postos Nikkei Paraty DMS Fibra Ener3 Vidro Box Suco Prats Casa dos Sonhos Grupo RCN RCN Notícias Sete horas e vinte e seis minutos Sete e vinte e seis Agora em a pouco nós falamos a respeito do CI ali do bairro Jupiá, né? E de novos CIs que serão construídos aqui em Três Lagoas Aline Rocha, ela diz Olha, muito bom, né? Ter novos CIs Mas tem que dar atenção para os existentes, né? Não tem climatizadores nas salas Os bebês, professores, os atendentes sofrem com esse calorão Olha aí, o pessoal reclamando da falta de climatizadores de ar nos CIs, né? Nas escolas, a gente sabe que algumas escolas receberam aí ar-condicionado, outras não Por conta do padrão de energia que não comporta esses climatizadores E a prefeitura está tentando resolver esse problema para poder instalar esses aparelhos É importante que se tenha, né, gente? Porque com esse calorão, hein? Como que faz sem ar-condicionado aí nas escolas, no centro de educação infantil? Complicado Sete e vinte e sete Vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto É hora da gente saber das oportunidades de emprego Hoje, terça-feira, início de semana ainda Vamos saber das vagas de emprego disponíveis para hoje, para esta semana Na casa do trabalhador Oi, Alfredo, é com você Olá, Ana, bom dia novamente para você, Antônio Luiz e a todos que nos acompanham Terça-feira, dia, é claro, de procurar emprego E dia de processo seletivo na casa do trabalhador E nada melhor do que ele para falar Descrever aí as vagas disponíveis para hoje Primeiramente, bom dia A quantidade de vagas disponíveis para hoje E quais são os setores? Bom dia, bom dia, Alfredo Bom dia, Ana, todos do RCN Então, nós temos aí hoje 172 oportunidades Para Três Lagos e toda a região Aqui na Munir Tomé 86 Centro Onde nós temos aí para vendedor interno Operador de máquinas fixas Operador de caixa Oficial de serviços gerais Temos aí para açougueiro Ajudante de reflorestamento PCD São 30 oportunidades Quero frisar aí 30 oportunidades aí para ajudante de reflorestamento PCD Para Suzano, tá? Excelente salário Maiores informações nos procure aqui na Munir Tomé 86 Centro Daí 7 até as 17 horas Lembrando que nós não fechamos para o horário de almoço E hoje, hoje vai acontecer aí o processo seletivo da Cortex Para auxiliar logística São 40 oportunidades, 40 vagas Ah, mas como é que eu faço? É só nos procurar a partir das 8 horas da manhã A equipe da Cortex estará aqui presente Para fazer aí esse processo seletivo São 40 oportunidades para você Gê, só para a gente explicar para o pessoal que está em casa Que às vezes pode não entender como que funciona O processo seletivo Ele é totalmente diferente daqueles que vão fazer ali O cadastro de alguma vaga ou outra Como que essas pessoas podem se proceder? Como que é feito aqui? É fácil, né? Você chega, né? A gente já tem ali o pessoal para atender Já seleciona Já vai direto para a entrevista, né? E a pessoa tiver O principal é com a documentação em dia E está disposto a trabalhar Então, Três Lagoas é a capital da oportunidade Não só para a região do Mato Grosso do Sul Mas também todo o Brasil Já conhecido com as oportunidades A terra das oportunidades E a gente vem através de diálogo Cada vez mais e mais Abrindo as portas Aquelas pessoas que às vezes Não têm aquela experiência em carteira Então as empresas têm atendido isso daí E nós ficamos aí felizes São aí coisas que realmente estão acontecendo E as pessoas estão aí todas Sendo empregadas aí E tendo a oportunidade aí De ter aí o seu serviço Então só para frisar para você Que está nos acompanhando Para a Suzano São 30 vagas para PCD Na área de reflorestamento Exatamente São 30 vagas aí PCD para reflorestamento Excelente salário Maiores informações nos procurem Lembrando, né? A Casa do Trabalhador Fica aqui na Munir Tomé 86 Centro É uma parceria Estado e Município, né? É Funtrabe Então pode nos procurar Ah, mas eu tenho tempo só ao meio-dia Não tem problema Porque nós não fechamos para horário de almoço Então é importante aí Para você que já está À procura de emprego Vagas tem São 30 para o trabalho rural ali Na área florestal Pessoal da Suzano Que está com essas 30 oportunidades Para PCD E também para aqueles que trabalham Na área de logística Conhecem de transporte A Cortex Isso Nós temos aí Vagas São 40 oportunidades Para a Cortex Em auxiliar logística O processo seletivo Começa daqui a pouquinho A partir das 8 horas da manhã Então dá tempo Ah, mas eu não fiz inscrição Não tem um negócio de inscrição Nada Pode vir direto aqui Para a Casa do Trabalhador E nós temos uma equipe Uma equipe aqui preparada Para orientar Para que você possa estar aí Participando aí Desse processo seletivo Então só nesses dois processos São 70 vagas disponíveis Fora as outras Então você pode vir Na Casa do Trabalhador Para ser bem atendido E também já sair Com a sua oportunidade De emprego garantida Ana, com você Muito obrigada Alfredo Pela tua participação Olha aí que bacana, né gente Muitas oportunidades de emprego Na Casa do Trabalhador Para esta terça-feira Para esta semana Muitas vagas Para as indústrias Aqui de Três Lagos E a gente sabe, né Que o setor industrial De Três Lagos É o carro-chefe Das exportações Contribui muito Para as exportações De Mato Grosso do Sul As indústrias de celulose Tanto que Três Lagos Lidera o ranking Entre os municípios De Mato Grosso do Sul Que mais exportam no Estado Falando em exportação As exportações Aqui de Mato Grosso do Sul Apresentaram um crescimento No primeiro bimestre deste ano Quem tem as informações Para a gente Sobre este assunto É o Gerson Vassoff Direto da CBN Campo Grande Gerson, bom dia para você Bom dia para você E para todos aí De Três Lagos Exatamente Um índice muito positivo Para a economia Do nosso Estado Mato Grosso do Sul Exportou mais de um bilhão De dólares Nos meses de janeiro E fevereiro de 2024 Tudo isso aí Conforme demonstra A carta de conjuntura Do setor externo Divulgada nesta semana Bom, o relatório Esse ainda relatório Da Secretaria de Meio Ambiente Desenvolvimento Ciência, Tecnologia E Inovação A Semadesc Que fez esse relatório Ele revela um aumento De 25% Nas vendas ao exterior Em relação aos dois primeiros Meses do ano passado Quando as exportações Somaram aí Pouco mais de um bilhão De dólares Dessa vez nós tivemos aí Cerca de um bilhão E trezentos mil Um bilhão e trezentos milhões De dólares Então exportados Um aumento grande Ao mesmo tempo Houve também aí Uma redução de 10,5% No valor das importações Foram 539 milhões De dólares exportados No primeiro bimestre De 2023 E no mesmo período Deste ano Então caiu para 480 milhões Em média ali Bom, com esse resultado Mais exportações E menos importações O nosso estado Registrou um superávit De 800 milhões De dólares Muito superior Cerca aí De 62% Ao apurado No primeiro bimestre De 2023 O superávit Só lembrando É a diferença De tudo que é vendido Ao exterior No valor das mercadorias Adquiridas E também Fazendo esse contraponto Com o que é adquirido O que é exportado E o que é adquirido E o nosso estado Então tendo superávit Ainda finalizando A informação Com os dados A celulose É o produto Com maior volume E valor apurado Nas exportações Em 290 milhões De dólares No primeiro Bimestre De este ano O topo da lista Foi ocupado Pelo milho Com 959 Mil toneladas Chegando aí A um faturamento De 279 milhões De dólares A celulose Ocupou o segundo lugar Nesse ano As principais portas De saída Dos produtos Sumatogrossenses Continuam sendo Os portos De Paranaguá No Paraná E também O porto de Santos Em São Paulo Com 40% E 28% De volume total Respectivamente A novidade é O aumento expressivo Da participação Do porto de São Francisco Em Santa Catarina Que passou De 12,62% No primeiro Bimestre De 2023 Para 18% No primeiro Bimestre Deste ano Então aí Um balanço Das exportações Do nosso estado Registrando E enfatizando Tivemos um superávit Comparado Nos primeiros meses Do ano passado Os primeiros meses Desse ano Foram muito positivos Para as exportações Do estado Lembrando Como é um assunto Complexo De economia Todos os detalhes E mais informações Lá no nosso portal RCN67 Ana Tá certo Obrigada Viu Gerson Pela tua participação Gerson Vassoff Trazendo informações Para a gente Sobre as exportações De Mato Grosso do Sul Direto da rádio CBN Campo Grande Emissora integrante Do grupo RCN De comunicação 7h35 Agora a gente fala Sobre esculturas Porque depois Da escultura Em homenagem Aos oleiros Ali na segunda lagoa Agora a gente Três lagoas Vai ganhar Mais 84 esculturas Que representam A fauna De Mato Grosso do Sul Quem passa Pela avenida Clodoaldo Garcia E Lagoa Maior Já percebe A presença De novos moradores Mas não estamos Falando de gente Não Mas sim De animais Anta Jacaré E até onça Pintada Mas calma Gente Não é de verdade São as novas esculturas Que estão sendo instaladas Em diversos pontos De três lagoas Então Faz uns 10 dias Que a gente começou a instalar Mas é intercalado Então instalou dois Na Lagoa Maior E quatro Cinco Na Clodoaldo Garcia E agora a gente vai começar Assim Estalar Uma em uma vila Outra na outra vila Outra na outra rua Diferenciada O prefeito vai marcando Porque a correria é com ele Ele manda Eu vou lá e instalo Aqui no centro Já tem várias Tem várias aves Então a gente vai começar A ter a colocação certa Para saber Vamos colocar Deixar montado ali Três, quatro bichos Dublar bicho Não Então a gente vai planejar Então está sendo planejado Através do Moraes E da Marta E aí a gente está instalando Nos lugares Que vai chamar atenção E que não tenha outros Ao todo São 84 esculturas Que serão instaladas Em três lagoas Nesta nova etapa Algumas já estão prontas Instaladas em alguns pontos Da cidade E as outras O escultor terá o prazo De 40 dias Para concluir a instalação Então Vamos começar pelas antas Antas, jacaré Tem dois jacarés na lagoa Acho que vai mais os dois Na lagoa Para ficar mais bonito Onça Toda assim Outra vez foi só a ave Agora eu ia colocar umas 30 aves Mas não Eu fiquei Como eu comecei a gostar Dos bichos aqui Falei Acho que eu vou botar Só uma meia dúzia de ave Para tampar alguma fresta E a maioria é Anta, capivara, jacaré Tamanduá Entendeu Capivara Tem bastante entre lagoas Mas vamos fazer mais umas As esculturas são feitas Pelo artista plástico Ivolim Ramos Que tem a ajuda De mais três colaboradores Ele foi o responsável Pela construção E instalação De várias esculturas De araras E peixes Em Três Lagoas E agora está fazendo As esculturas dos animais É nova nessa história Para mim Três Lagoas Hoje é como sempre Eu me falando Tem uma roupa bonita Lógico Tem indústria A roupa bonita Três Lagoas Escultura Escultura O que é? Um negócio bem feito E diversificado Outra vez foi feito Só aves E tal Daí o guerreiro falou Vamos pensar nos bichos Nos animais Daí vamos Anta Jacaré Capivara Esses animais Que tem tudo a ver Com mais Em relação ao jacaré Colocado na lagoa Mesmo sendo uma escultura Segue alvo de polêmica Já que algumas pessoas Criticaram Pois alegam Que as crianças Vão se aproximar Das esculturas E quando O de verdade Aparecer na lagoa Podem se aproximar Dele também O escultor No entanto Entende Que as esculturas São importantes E que as pessoas Precisam ter Esta consciência Tudo é uma educação Na vida As pessoas tem que saber O que é uma obra de arte O que é um bicho de verdade Porque eu vejo lá Mães Mães já com a criança Já pequena Ensinando Passa a mão Na casca Capivara Que ataca E que morde Já aconteceu um acidente Agora A escultura Não é para sentar Pisar em cima É para lá Levar a criança Mostrar para ela É uma educação Entendeu Faz parte A arte faz parte Do brasileiro O brasileiro tem que começar A saber que a arte Já faz parte Da vida dele Não é só Esnobar Esnobar Tem pessoas Que é o contra Mas o contra A gente já sabe Que tem O operador De máquinas Roberto Gomes Nunca viu o jacaré De verdade Somente a escultura E diz que dá Para confundir De verdade Não Vi só aquela dali Que está Está ficando bacana Aqui Mas está ficando bacana Dá para confundir Com de verdade Dá Aquele dá Dá até para fazer medo Pessoal Já filmou lá Os meninos tiraram As fotos lá Eu ainda não João Paulo Santos Também é operador De máquinas E aprovou A escultura Do jacaré O verdadeiro Ele só conhecia Por fotos Já vi fotos Na verdade Pessoalmente Nunca vi Não Mas vi A estatuazinha Daquilo ali É legal É uma iniciativa Bem legal Da prefeitura Fazer isso aí Para a cidade Quem não viu Chega a ver As estatuazinhas Ali Acha que É de verdade Legal Você chegou a assustar Achou que era de verdade É legal O menino fez uma foto Um dia desse de noite Ali um videozinho E dava para a pessoa Que era de verdade Tirando até uma brincadeira Mas não é de verdade Viu gente São esculturas Antônio Luiz E aí Gostou das esculturas? Legal isso Viu Ana Valoriza Um dos atrativos Aqui da nossa cidade Que são esses animais Que volta e meia Estão Entre A gente Os tamanduás Os jacaré Ante eu não vi Animal Tem Tem uma anta No Interlagos A gente fez até reportagem Já volta e meia Ela está andando ali Na região do bairro Interlagos Alto da Boa Vista Uma anta De verdade mesmo Jacaré A gente tem ali Na lagoa As capivaras também Vai ter várias capivaras Espalhadas aí Pela cidade também A gente tem até Sinalização Para as capivaras E vai ter E mais peixes também Eles vão colocar no balneário Outros pontos da cidade Enfim Aí né Vai ficar bonito Sete horas e quarenta Minutos agora Sete e quarenta Falando ainda gente Em natureza Olha só O parque natural Da cascaleira Como já noticiamos aqui Ele vai ser cercado Pela prefeitura De Três Lagoas E vai contar Inclusive Com visita restrita Vai ter uma guarita Ali no local Vai ter restrição Porque hoje Infelizmente Muitas pessoas Utilizam o espaço Ali para fazer churrasco Aos finais de semana Feriado deixa muito lixo Na cascaleira E o principal motivo Gente Dessa preservação Da fauna E também da flora local É realmente Preservar os animais Que ele tem A nossa natureza E após Tudo isso Ser constatado Muita presença De uma grande Biodiversidade No local Que inclusive Está sendo ameaçada Pelo ser humano As pessoas acabam Não respeitando Os animais Que estão ali Não respeitam Aquele espaço É muito lixo Jogado O repórter Emerson Willi Ele tem mais informações Para a gente A respeito Dessas infrações A respeito Das irregularidades Que são cometidas Na cascaleira Porque a polícia Militar ambiental A gente faz A fiscalização Ali naquele espaço O Emerson Tem mais informações Para a gente A prefeitura De Três Lagoas Já deu início A ordem de serviço Para fazer as obras De cercamento Ali do Parque Natural Da Cascaleira Que é uma importante Área de preservação Tanto para o município Quanto para o estado De Mato Grosso do Sul Sobre este assunto Eu vou estar conversando Com o capitão Gabriel Rocha Que é comandante Da Polícia Militar Ambiental Aqui de Três Lagoas Comandante Apesar ali Da área Ser uma importante Área de preservação Local de preservação Para o município Vocês têm observado Infrações ilegais Ambientais Ali no Parque Da Cascaleira Sim É uma área Próxima aqui Do nosso quartel Importante para o nosso município Dada a sua relevância Inclusive Ao lado Da Cascaleira A gente tem Uma unidade Chamada Parque das Capivaras Uma unidade De conservação Do município Então Além disso Próximo à Cascaleira A gente tem ali A barragem Nossa usina Jupiá Mil metros Ali acima E abaixo Da usina Jupiá É o local Proibido A pesca Então É um local Que está sempre No nosso planejamento De fiscalizações Então Vez ou outra A gente se depara Com algumas ocorrências Como por exemplo Redes De pesca Armadas ali Ilegalmente Nós fazemos O recolhimento Desses petrechos Proibidos Além disso A gente faz O patrulhamento Terrestre Na Cascaleira Principalmente Para coibir Esses pescadores Que vão E retornam Com esse petrecho Legal Ou transportando Quem sabe Um peixe ilegal Também Ali é foco De denúncias De caça Então a gente Já teve Algumas ocorrências Envolvendo caça E até mesmo Corte de árvores Ilegal Dentro da Cascaleira Qual a média De ocorrências Ilegais Que a gente pode Registrar Ali na Cascaleira A gente percebe Uma certa Subnotificação De infrações Ambientais Ali na região Mas em média A gente costuma Fazer um Policiamento Semanal Naquela região E ao longo do ano A gente costuma Registrar Em torno de Cinco a seis Ocorrências Anualmente De infrações Ambientais Dentro da Cascaleira Se a gente pudesse Destacar a principal Infração ambiental Que é cometida Ali naquela região Qual o senhor Destacaria? Hoje Eu acredito Que seja a pesca Haja visto Que a gente Por exemplo Tem o período De defeso Que vai de novembro Ao final de fevereiro Então é um período Que é proibido a pesca Vez ou outra A gente encontra Alguém fazendo a pesca Ali naquele local Inclusive também Alguns registros De caça Então são os dois Principais Focos de atuação Nossa Além disso O que não se deve Fazer ali naquela área Porque é uma área De preservação ambiental? A gente percebe Que o mais comum Ali é a destinação Ilegal Do resíduo sólido Se a pessoa Quer fazer a utilização Daquele espaço O lixo que ela produzir Ela tem que recolher E levar para um local Apropriado A gente percebe Que isso aí É possivelmente A principal infração ambiental Ali naquele local Como que a Polícia Militar Ambiental Tem feito a fiscalização Ali dessa região Qual a frequência Que vocês passam Por ali Para fazer essa fiscalização? A gente faz fiscalização A gente tem uma área Imensa aqui Para atuar Atuamos diretamente Aqui a nossa companhia Em quatro municípios Três lagoas E os três aqui Que nos circundam Então a gente tem Uma frequência Mais ou menos Semanal De policiamento Na região E a gente alterna Ora o policiamento Terrestre Ora o fluvial Ora os dois Então assim É mais ou menos Essa dinâmica Que a gente atua A gente aborda as pessoas Orienta quando possível E quando consultada A infração ambiental A gente toma as providências Para finalizar Capitão Se caso A população Também deve ajudar Nessa fiscalização Se caso A população Identificar alguma infração Ali naquela região Como fazer o contato Com vocês? A participação da população É fundamental Para o nosso trabalho Então a gente Precisa dessas ligações As pessoas também Estão convidadas A vir aqui conhecer O nosso quartel A conversar com a gente Pessoalmente Mas a principal forma De contato É o telefone fixo Que é o 67 O 3929 1360 Nesse número Também está cadastrada Uma conta de WhatsApp Onde qualquer cidadão Pode encaminhar Para a gente Localização Fotos Vídeos E demais informações E documentos Que possam ser enviados Via essa rede social Certo Muito obrigado Pelas informações Capitão Então eu conversei Com o capitão Gabriel Rocha Que é comandante Da Polícia Militar Ambiental Aqui de Três Lagoas Que falou sobre a importância Da preservação Do Parque Natural Da Cascaleira E região Mais informações Sobre este assunto Você também encontra No nosso portal rcn67.com.br Eu volto com vocês Aos estúdios Obrigada Emerson Agora são 7 horas e 46 minutos 7h46 Estou recebendo aqui Recadinho também Através do Facebook Da Cultura e da TVC O Gilberto Oliveira Diz Olha, muito bom Os adultos Têm que aprender Que arte É para se apreciar E ensinar As crianças Os tuiuius Na entrada da cidade Ficaram lindos Só acho que as letras Tinham que ser Um pouquinho maior A Márcia Souza Também Olha, adorei As escuturas Parabéns Obrigada Viu Márcia O Gilberto Oliveira Interagindo com a gente Aqui A Thelma Brum Também na audiência Né Thelma Muito obrigada Pela sintonia A Thelma Todos os dias Participando com a gente E ela também Comentando sobre essa questão Dos acidentes de trânsito Ela diz Olha, lamentável Esses motoristas Irresponsáveis A gente falou bastante Sobre acidentes de trânsito No início do RCN Notícias Obrigada Viu gente A todos vocês Pela participação E eu quero falar aqui Mais uma vez De escorpiões Gente Porque Olha, ali no bairro Vila Piloto Tá tendo infestação De escorpiões Na semana passada Nós mostramos aqui Uma reportagem Na casa de uma moradora Que tem encontrado Muitos escorpiões Inclusive ela foi picada Por um escorpião amarelo Aquele que é venenoso Ela foi encaminhada Pro hospital regional Foi atendida Graças a Deus está bem Mas ela disse que Não aguenta mais A quantidade de escorpiões Que ela tem encontrado Na casa dela Agora Mais uma moradora Do bairro Vila Piloto Também encontrou Vários escorpiões Lá na residência dela Inclusive Mandou uma foto Para a gente Olha aí A quantidade de escorpiões Que foram capturados Na casa desta outra moradora Ali do bairro Vila Piloto A Margarete Lopes Que mandou para a gente Inclusive Né Margarete Essas imagens Os moradores Ali tem entrado Em contato Com a Margarete Lopes Para reclamar A respeito Desses escorpiões Desta vez É na rua 3 Na casa 140 No bairro Vila Piloto 1 Segundo a moradora Os escorpiões Estão saindo Pelo esgoto Do banheiro A casa é toda limpa Tem o esgoto Da Sainessut Que está saindo Do esgoto Esses escorpiões Fica na rua Rua Não tem o nome A rua 3 Rua 3 Na casa 140 Atenção pessoal Do centro de controle De zoonoses O seu José Reis Que pediu Inclusive Para a Margarete Mandar essa foto Para a gente Seu José Reis Obrigada Viu senhor A Manuela Pelas informações A gente vai estar Repassando Para o centro De controle De zoonoses Para verificar O que eles Podem estar fazendo Porque eles Já informaram A gente mostrou Aqui na reportagem Na semana passada Que quando Os moradores Encontram Esses escorpiões Nas residências Quando aparece muitos Devem ser acionados O pessoal lá Do CCZ As pessoas devem Acionar a equipe Do CCZ Do centro de controle De zoonoses Para que o pessoal Posse lá na residência Verificar o que está acontecendo E muitos escorpiões Aparecendo ali No bairro Vila Piloto Aqui em Três Lagoas 7h49 Vamos no intervalinho E a gente já volta Com mais notícias Apoio Hospital Auxiliadora 104 anos de cuidado Com a vida Forme line Móveis Planejados Submedida Para você E estoque Materiais De construção Na Capitão Linto Mancini 3565 RCN Notícias Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho Para chamar de meu Não quero mais me preocupar Com o aluguel Eu quero a chave Da minha felicidade Eu não quero perder Essa oportunidade Imagine você Tendo a sua casa própria Agora pare de sonhar E participe da maior promoção Que Três Lagoas já viu Estoque materiais De construção E tintas Velotex Apresentam Compre nas empresas parceiras Preencha o cupom virtual E concorra a chaves Que podem abrir A casa dos seus sonhos Atenção para as empresas Participantes Casa das Cores Rede de Postos Sete Mares Instituto Visão Solidária Casas Aleia Morena Mulher Cicobi Metalcred Leituga Saúde Casa dos Sonhos Grupo ICM Construir é mais que vender Os produtos da sua construção Ou reforma Construir é participar É estar ao seu lado Em todos os momentos Na estoque Você encontra Todos os materiais Que precisa Para a sua obra Com as melhores ofertas Estoque Materiais de Construção Avenida Capitão Olinto Mancini 3565 Fone 3522 0454 Venha construir com a gente O Grupo RCN Acredita que juntos Podemos fazer a diferença Podemos ser uma cidade melhor Mas isso depende de você E de mim Março é o mês do consumidor E nada mais justo Que valorizar um setor Tão importante Como o comércio Por isso Dê preferência Para a compra local Para que a nossa cidade Continue gerando empregos E oportunidades Para toda a nossa gente E que os empreendedores Continuem batalhando diariamente Acreditando no potencial Dos seus negócios E da nossa cidade Patrocínio ACITL Associação Comercial E Industrial De Três Lagoas A casa do empresário Março Mês do consumidor Comemore Comprando em Três Lagoas Uma iniciativa Grupo RCN Juntos A gente faz a diferença Cartão Auxiliadores do Bem O cartão de descontos Do Hospital Auxiliadora Para toda a família Com ele você conta Com a assistência De toda a estrutura Do hospital Descontos em consultas médicas Exames de imagem E laboratório Procedimentos Pacotes cirúrgicos Internações UTI E parcerias Em produtos e serviços Atendimento 24 horas Todos os dias Mais informações Entre em contato Pelo WhatsApp 99279 6422 Cartão Auxiliadores do Bem São mais de 30 anos Fabricando móveis E o que há de mais belo E atual No mercado de planejados A Formiline Conta com uma equipe Apaixonada Por criar os melhores móveis Com dedicação Ao prazo de entrega Design E matéria-prima Certificada no mercado Que resultam Em ambientes fascinantes Formiline Móveis planejados Sob medida Especialmente Para você Agora em novo endereço Rua Maria Guilhermina Esteves 1337 RZN Notícias 7 horas e 53 minutos 7h53 E a contaminação Por dengue Gente Até a imunização Contra o vírus Pode oferecer riscos Para procedimentos De transfusão De sangue Entre pacientes Por esse motivo A recomendação É de que Essas pessoas Esperem um prazo Antes de fazerem A doação de sangue O Emerson Willian Tem mais informações Para a gente Sobre este assunto O Ministério da Saúde Publicou recentemente Uma orientação Para pessoas Que contraíram dengue Ou que se imunizaram Contra a doença Para poderem fazer A doação de sangue Sobre este assunto Eu vou estar conversando Com a coordenadora Do Emosu Aqui de Três Lagoas Carine Barros Que vai estar explicando Sobre isso para a gente Carine De quanto tempo A pessoa vai ter que esperar Nessa pessoa Teve dengue Ou se a pessoa Imunizou contra a doença Para fazer a doação Explica para a gente Bem Caso a pessoa Tenha feito a imunização Contra a dengue Ela tenha tomado vacina É necessário Que ela espere Trinta dias Para realizar a sua doação Caso ela tenha Contraído a dengue Seja ela simples Sem necessidade De hospitalização Ela também deve aguardar Trinta dias Para fazer a sua doação Porém Se for dengue Hemorragia Que ela necessite De hospitalização O tempo Para fazer a doação É de 180 dias Após o período Da dengue Por que tem essa orientação Carine? Bem Na realidade A gente precisa Que a pessoa Esteja gozando De boa saúde Para fazer a sua doação Existem já relatos Em literatura De transmissão De dengue Via consanguínea Então é muito importante Que a pessoa Esteja bem Caso ela tenha Feito a imunização Que ela aguarde esse tempo E caso ela tenha tido a dengue Ela também faça Esse período De sem doação Certo E aqui no Emossu Como que vocês fazem Para identificar Se a pessoa Teve dengue Ou se a pessoa Imunizou Contra a doença Como que é feito Esse procedimento Aqui dentro? Bem Quando o doador Ele comparece Aqui no Emossu Ele faz um processo De triagem clínica Em que é perguntado A ele Caso ele tenha Alguma doença Alguma arbovirose Que esteja no momento Como dengue Chikungunha Zika Ou covid Ele é questionado Sobre isso Caso ele tenha A gente pergunta Quanto tempo E ou apta Para doação Ou inapta Ele para doação E caso a pessoa Não tem Porque muitos casos São subnotificados Às vezes a pessoa Contrai dengue Nem vai no postinho Para confirmar Fazer os testes Tudo Nesses casos Como que é feito Esse procedimento? Bem Como funciona? A gente questiona Esse doador Então muitas vezes Ele vai falar Eu não sei se eu tive Caso tenha sido Uma dengue simples E ele esteja Naquele momento Da doação Se sentindo bem Ele vai ser liberado Para a doação Caso ele ainda esteja Se sentindo fraco Não conseguindo comer A gente inapta Orienta Esse doador E pede para ele Retornar futuramente Certo No caso de a pessoa Tiver sintomas Após ser feita A doação de sangue Também precisa informar Que é o Emoçu Certo? Sim É muito importante A gente orienta Esse doador Que venha fazer Sua doação Que ele recebe Um papel Que chama-se Pós-termo Em que ele é orientado Caso após a doação Até 15 dias Após a doação Ele venha apresentar Sintomas de dengue Chikungunha Zika Ou Covid Que ele ligue Para o Emoçu Para que a gente Possa rastrear Essa bolsa Identificar essa bolsa E descartar Essa bolsa Porque como eu disse A você Existem relatos Na literatura De transmissão De dengue Ou Covid Por via consanguínea É raro Mas existe Então a gente Conta com a colaboração Deste doador Em estar ligando Para que a gente Possa descartar Essa bolsa As bolsas São descartadas Até em caso De imunização Por dengue? Sim Caso a pessoa Lembre Que fez a imunização E que não tenha Guardado esse tempo De 30 dias A gente descarta a bolsa Você pode explicar Por que? Sim Por causa da produção De anticorpos Normalmente Quando a gente vacina Ocorre uma produção De anticorpos Por parte do nosso organismo Afim de causar Imunização Que esse é o objetivo Da vacina Como os nossos exames Aqui eles são Extremamente Sensíveis E específicos Muitas vezes Após a imunização Pode causar Um bloqueio Nessa bolsa Por marcadores Que são pesquisados Por nós Então por isso Que a gente pede Para que esse doador Aguarde o tempo necessário Certo Karine Muito bem explicado Agora já aproveitando A oportunidade Você fala para a gente Como que está o estoque Aqui de bolsas de sangue Aqui no Emossu De 3 Lagos Por favor Bem o nosso estoque Bem o nosso estoque Graças a Deus Ele está bom Inclusive semana passada Nós enviamos bolsas Para Campo Grande Porque nós trabalhamos Em rede Porém o nosso estoque Do tipo O negativo Está baixo Então as pessoas Que são do tipo O negativo Podem comparecer Aqui no Emossu De segunda a sábado Para fazer a sua doação Que serão bem vindas Claro Todas as tipagens São bem vindas Mas a nossa necessidade Hoje é do tipo O negativo Muito obrigado pelas informações Karine Então está aí Pessoas que se imunizaram Contra a dengue Ou que tiveram a doença E em menos de 30 dias Não podem fazer a doação de sangue Como explicou A coordenadora do Emossu Aqui de 3 Lagos Eu volto com vocês Aos estúdios Obrigada Emerson Pela tua participação Então todo cuidado é pouco As pessoas precisam ficar atentas A questão da doação de sangue Para quem teve dengue também E ainda falando em dengue Gente Olha a situação no Brasil É bastante delicada Viu Muitos casos de dengue Registrados em todo o Brasil Alguns estados Em situação de emergência Ainda bem que 3 Lagos Está numa situação mais tranquila Se comparado a anos anteriores E se comparado a outros estados E outras cidades Eu quero deixar registrado aqui também Um recadinho do Edmilson Edilson Borges Né Edilson Obrigada Viu pela audiência Agora em a pouco Nós mostramos uma reportagem Sobre a cascaleira Ele diz Olha na cascaleira O pessoal deixa muito lixo Tem vários grupos Que usam o local Para caminhadas Corridas Nós já fizemos algumas vezes Limpeza Mas uma semana depois Está cheio de lixo Entulho novamente Edilson E infelizmente É isso que acontece Por isso que a prefeitura Está com esse projeto Para cercar ali o espaço E restringir A entrada de pessoas No local Oito horas em ponto Já estamos chegando Ao final do RCN Notícias Desta terça-feira Agradecendo pela tua audiência Muito obrigada Pela tua participação A gente volta amanhã Às seis e trinta Em mais uma edição Do RCN Notícias Um excelente dia Para você Apoio Hospital Auxiliadora Cento e quatro anos De cuidado com a vida Forme lá em imóveis Planejados Sob medida Para você E estoque materiais De construção Na Capitão Linto Mancini Três mil quinhentos E sessenta e cinco RCN Notícias